Bim, 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 Bianquinha na área! E Franquinha na área! E o vídeo de hoje vai ser Criança vs Adolescente Volta às aulas! Isso é super legal, né, Bianquinha? A gente fez várias coisas divertidas, né, Franquinha? Sim, muito, muito, super, hiper, mega legal! Mas, antes de começar o vídeo, né? Vocês precisam deixar o seu gostei em menos de 3 segundos, valendo! 3, 2, 1! Deixar o seu gostei a esses são os profissionais que conseguem! Então, bora pro vídeo! Uhul! Que jogo divertido! Raio, você que vence esse jogo, ele é o melhor jogo da minha vida! Ah, acabou a bateria do meu celular! Mas não tem problema, porque amanhã vão ter as aulas! E eu tô muito ansiosa, porque amanhã é o primeiro dia de aula! E todo mundo ama o primeiro dia de aula! Ai, será que a professora vai ser divertida? E os meus amigos, será que vão ser o mesmo do ano passado? Eu tô muito animada! Ah! Ah! Ai, meu Deus, eu tô tão apaixonada pelo meu material escolar! Tem muda de cor, tem o meu B de bianquinha e tem um chifre de unicórnio! Eu amo unicórnio! Eu quero que chegue amanhã logo! Parece que eu tô esquecendo de alguma coisa! Já sei! Nossa senhora, a minha selfie no Instagram! Pronto! Ficou perfeita! Agora deixa eu sair de perto desse carro antes que o dono apareça! Não tô acreditando! O Ricardinho curtiu a minha foto! E o Fernandinho comentou! Meu Deus, eu preciso contar pra minhas amigas! Oh, que bonitinha a estrelinha! Você é a unicórnio mais bonitinha que eu já vi na minha vida! Nossa, a Aline curtiu minha foto! Cada um de se falsa, menina! Nossa, Franzinha! Nem olho pra mim, nem o moi fala! Ah! Oi, irmãzinha! Tudo bem com você? Ah, tá tudo bem sim! Mas, Franzinha! Por que você só fica nesse Instagram? Você tinha que jogar aqueles jogos divertidos e assistir vídeos no YouTube! Eu juro que você vai adorar! Nossa, senhora! Nossa, joguinho! Ai, meu Deus, YouTube! YouTube só presta pra escutar música! Nossa, você gosta de unicórnio! Nossa! Por que você não gosta? Unicórnio é o meu animal preferido! Unicórnio é coisa de criancinha! Franzinha, Franzinha, irmãzinha querida! Deixa eu te mostrar o meu material escolar! Porque amanhã já vai ser as aulas, né? Como assim? Eu não acredito que amanhã já comece as aulas! Eu não acredito que você ainda não comprou o seu material! Ai, meu Deus! Eu achei que começava semana que vem! É, Franzinha! Sempre esquecer no primeiro dia de aula! Só que agora eu vou mostrar o meu material escolar que eu tô muito esforrada! Olha aqui essa minha bolsa que muda de cor, Franzinha! Eu adorei ela! Foi a mamãe que me deu! Olha só esse adesivo super fofo de unicórnio que o papai me deu e eu adorei muito! Parece até encantado! Eu adoro! Eu não vejo a hora de colar todos esses adesivos! Irmãzinha! Irmãzinha! É, é! Eu preciso comprar meu material! Calma, Franzinha! Já você vai! Antes, deixa eu mostrar o meu material escolar! Eita! Caiu todos os meus lápis de cor! Franzinha! Me ajuda, por favor! Me ajuda! Me ajuda! Calma! Calma! A gente coloca tudo! Meu Deus do céu! Que ciúme desse material! Ufa! Conseguimos colocar todos os lápis de volta e não quebrou nenhuma ponta! É, ah... Assim, irmãzinha! O quê? Tem alguma coisa de errado porque tá faltando um lápis aqui! Franzinha! Cadê o outro lápis? Socorro! Meu Deus do céu! Alguém achou outro lápis! Calma! Nós vamos achar! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu tá perdido aí! Ai, onde que tá? Aê, achei! Achou? Achei! Ainda bem! Eu fiquei desesperada, Franzinha! Calma! Quer saber? Eu não vou mostrar mais nada, não! Vai que eu quebro alguma coisa antes do primeiro dia de aula! Ufa! Tá! Agora eu vou lá comprar meu material, tá? Eu nem sei o que eu vou comprar ainda! Eu vou lá comprar meu material! Meu Deus do céu! Por que ela tá tão animada assim com a volta às aulas? Volta às aulas! Ufa! 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 Volta às aulas! Volta às aulas! Ufa! Ufa! Volta às aulas! Volta às aulas! Ufa! Oi, irmãzinha! Oi, irmãzônia! Deixa eu te... Irmãzônia, essa é nova! Deixa eu te falar! Ah, é porque você tá tão empolgada assim com a volta às aulas, meu Deus! É porque eu acho muito divertido a volta às aulas! Divertido? Mas nem pode mexer no celular na sala de aula! É! Mas tem um monte de coisa divertida que a gente aprende! Ah, é? Então, me fala uma! Matemática! Eu amo muito matemática! Inglês, então! Nossa senhora! As duas são as minhas matérias preferidas! Tá, né? Assim, eu acho divertido só mexer em celular! Mas eu preciso estudar, né? Senão eu fico burra! Frisinha, é porque, tipo assim, você precisa parar de ficar achando aula chata, porque a aula é muito divertida! A gente sempre tá aprendendo coisas novas! Ai, tá bom! Então eu vou, assim, tentar achar a escola divertida, tá bom, irmãzinha? Tá bom, tá bom, tá bom! Agora, deixa eu ver o seu material escolar! Eu aposto que você escolheu coisas maravilhosas! Aham, aham! Então, vem aqui comigo que eu vou te mostrar! Aqui, ó, meu caderno! Nossa, Frisinha! O seu caderno, ele é muito bonito! É, olha só os adesivos! Que lindo! Eu adoro adesivinho! É tão fofinho! Mas, cadê o resto do seu material? A sua caneta, as suas canetinhas, o seu estojo, a sua bolsa... Calma! Calma! Pra que tudo isso? O caderno já basta! Se eu precisar de caneta e lápis, eu peço pros meus amigos emprestados! Ai, Frisinha, você não toma cheito mesmo, né? Sim, agora a gente precisa ir dormir logo, porque amanhã a gente precisa acordar cedo, não é verdade? Sim, eu também acho que a gente tem que dormir! Eu tô com muito sono! Como que ela conseguiu dormir falando? Ai, como eu adoro matemática! Agora é aula de ciências! Tá, eu vou dormir daqui a pouco! Agora eu vou mexer mais um pouquinho no meu celular! Duas horas da manhã! E eu... Eu não consigo dormir! Que dia é hoje mesmo? Hoje é o primeiro dia de aula! Eu vou me arrumar pra ir pra escola! Frisinha! Frisinha! Vixe! A Frisinha não quer acordar! Frisinha acorda! Hoje é o primeiro dia de aula! Me deixa dormir, menina! Ah, então tá! Fica aí dormindo que eu vou me arrumar pra aula! Que horas são? Cadê o celular? Meu Deus! Meu Deus do céu! Dez horas da manhã! Eu não acredito! Eu perdi o primeiro dia de aula! Ai, meu Deus! A mamãe vai ficar muito brava! P lawa e até me desligadamente! Eu桜o항 coroa! É que às vezes, eu vou me dar um pouco pra fora! Então, você vai me dar uma aula! E aí